A mensagem do governo que institui o novo programa de recuperação de créditos de Mato Grosso, o REFIS, ingressou em sessão plenária em regime de urgência urgentíssima. Os deputados discutiram a relevância da matéria, mas também a necessidade de ajustes no texto. Confira na reportagem de Rodrigo Amorim. O REFIS é um programa de recuperação de créditos por meio do perdão de multas e juros e concessão de prazos de parcelamento para os contribuintes. Para este ano, a previsão é arrecadar cerca de 60 milhões por meio dessa renegociação. A mensagem número 54, que institui o REFIS, ingressou no parlamento nesta quarta-feira e já tramita em regime de urgência urgentíssima. Em plenário, o deputado Zeca Viana defendeu que a matéria fosse melhor discutida antes de entrar em votação. Nós tínhamos umas categorias que estavam altamente concordando com o projeto, mas tínhamos umas outras categorias que estavam ainda inseguro. Então, o secretário da fazenda está aqui nessa casa, veio, concordou, sabe do risco que nós temos em prorrogar isso para mais oito dias, mas eu acho que vai ser de bom tamanho, aonde que a sociedade vai dar tempo para ele discutir, inclusive com o conselho dos contadores, com a Fê Comércio e etc., do qual eles já conversaram. Mas houve alguma alteração no projeto, então gerou essa desconfiança. O REFIS é uma das prioridades do governo do Estado para cobrir o déficit nas contas públicas, estimado em 600 milhões de reais. Outra medida tomada é o corte no custeio e ainda uma previsão de recebimento de recursos do Fundo de Auxílio Financeiro às Exportações, o FEX, na ordem de 450 milhões de reais. É essencial, fundamental para o governo do Cobbicléar equilibrar as contas. A nossa expectativa, lógico, é que tem que ter a entrada do FEX, a expectativa nossa é que a gente tem mais 275 milhões de reais para a entrada de caixa daqui até o final do ano, dentro das quais, desses 275 milhões, a principal ação é a questão do REFIS, é a questão da renegociação. O projeto deve ainda receber alguns ajustes, como defende o presidente da Comissão de Fiscalização e acompanhamento da execução orçamentária da Assembleia Legislativa, deputado José Domingos Fraga. Não só é importante para o governo, nesse momento de crise, necessidade de aumentar a sua receita, mas acima de tudo, é importante para o contribuinte. Precisa realmente sofrer algum ajustezinho, até porque eu entendo que quem está inserido no artigo 8º do FUNER também pode estar no artigo 9º e no 12º, e para não pesar nesse momento de crise, que a gente possa manter os percentuais, mas alongar um pouquinho mais em termos de mês o pagamento desses débitos do principal, até porque os acessórios com certeza serão acobertados pelo REFIS.